A aposta tem dor em um ombro e dor nas pernas É? Fica alguém atrás dela pra mim Se você não se compadece com a dor do seu irmão Que amor é esse? Senhor, todas as enfermidades que ela falou Eu queria que ela vai ser curada todas de uma vez Meu amor, eu destruo vocês pro próximo exame não ter mais nada Quando você fizer o exame, se quiser, traz aqui a entrega na mão dos pastores Em nome de Jesus, todas as enfermidades Eu vejo embalanhado de demônios na sua vida Mas todos vão ser destruídos agora Um, dois Já te pergunta pra ela como ela tá E você, querido? Forte dor na coluna, mais o que? Eu fiz exame, deu aquele risco Eu sinto muita dor mesmo Eu digo que eu não aguento nem levantar da cama Olha, diz que não aguento nem levantar da cama Você consegue agachar e pôr as mãos nos pés ou não? Não, hoje eu aguento Não, 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 eu nem faço Tá? Quero ver depois que a gente orar Tá bom? Vou pôr a mão aqui nas suas costas, tá? Querido Deus, em nome de Jesus Enfermidade eu te vi aí Eu sou um policial do céu como meus irmãos E quando a gente acha uma enfermidade, a gente destrói Porque a palavra de Deus me garante Que nós somos curados pelos pesquisadores de Cristo na Terra E dele é a honra e a glória Por toda cura Um, dois, três Em nome de Jesus Cadê a irmã que tava ali? Cadê ela? Pera aí Irmã aí, como é que você tá? Tá com dor? O que que é glória a Deus? Eu tô curada? Vem dar um abraço que negócio é esse Amém? Aplausos pro Senhor, igreja Amém? Agora eu quero que você faça tudo o que você não fazia Me diz que tem dor aí Se não, olha de novo Baixa lá Seja sincero, né? Pra agradar a ninguém que tá aqui Nem eu Oi? Então, glória a Deus que eu vou curar Amém? Pode aplaudir, igreja Não, quer? Me segue E aí, pelo amor No som Eu tô curada dessa perna aqui Que eu não podia nem fazer assim, ó Uhul Pera aí, não tem jeito que você não falou Fala, pera aí Essa perna Eu não podia nem dobrar Ela que doía Agora eu posso fazer assim, ó Eita, claro Dá pra nascer Amém? Aleluia Salve, 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 salve Salve, 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 salve Um treinamento totalmente gratuito Através do YouTube A qual nós estaremos falando A respeito dos dons de cura E dos outros nove dons do Espírito Santo Também batismo com o Espírito Santo E como manusear a unção de Deus Esse treinamento é totalmente bíblico Nós temos uma base em Curitiba Paraná Onde nós treinamos milhares e milhares de pessoas Você é o nosso convidado Basta clicar no link abaixo Ficar inscrito Que nós vamos te estar trazendo Todas as informações Deus te abençoe E até lá